O que foi, Larissa? Você tá assim? É, é, é... Nada não, amor. Tá tudo bem. Tudo bem? Tá nervosa? Não, tô tudo bem. Vamos, você vai pro trabalho, né? É claro que eu vou pro trabalho. Eu tenho que trabalhar, né? Pra pagar a sua roupa, né? Esse negocinho de ouro que você gosta de usar, sua maquiagem, fazer seu cabelo. Ai, amor. Né, Larissa? Por que você fica jogando tudo na minha cara assim? Eu sou só mulher. Você tem que fazer as coisas com amor, por amor, por mim. Por amor? Poxa, eu tô com saudade de você, amor. Mais do que eu já te dou, te dou tudo. Não falta nada pra você. Você fica me perguntando se eu vou trabalhar. Claro que eu vou trabalhar, tem que trabalhar. Um monte de coisa pra eu fazer e já chega, viu? Mas o principal, o carinho você não me dá, né? Para, você já chega. Eu te dou tudo. Para de reclamar. Gabriel, pode ir? Vamos embora. Diego. Amor. Olha a roupa que eu preparei pra gente usar hoje. Você sabe, né? Ah, de novo. Tudo de novo. Todo dia a mesma coisa. Você tá dormindo, tá roncando. E eu? E eu? Fico aí sozinha. Não tenho marido como antes, sabe? Presente, amado. Tô sentindo falta de você. Tô carente. Você não tá nem pra ir pra mim. Tá cagando, é andando pra mim mesmo. Tô me vendo que é melhor. A única coisa que eu tenho de bom pra fazer é dormir aqui nessa casa. Eu sirvo pra isso. A única coisa que eu tenho de bom pra fazer é dormir aqui nessa casa. O que foi? Nada não. Nada não, Diego. Então volta a dormir. Atrapalhando meu sono. Amor, eu tô terminando de me arrumar aqui e eu tô pronta pra ir contigo, viu? Vamos, tá aí comigo. É, eu é. Agora esse dinheiro é pra você estar pronta. Diego, eu já tô pronta. Eu só tava passando batom. Eu tenho que trabalhar, né? Se é toda coisa pra fazer, você tá pronta pra quê? Você vai pro show, vai com sua vida ou não? Eu vou trabalhar. Amor, sabe quanto tempo a gente não viaja, não faz uma coisa junto de casal? Sabe? Eu tô com saudade do meu marido. Outro dia eu tava... Outro dia eu vudei procurar e você tava lá dormindo, como sempre. Todos os dias você faz a mesma coisa. Por que eu tô dormindo, Larissa? Por quê? Trabalhando o dia todo. Não é você que tava na empresa. Posso ir com você, pelo menos? Posso? Não, você não vai comigo, não. Entendeu? Você pega um táxi, chama um aplicativo, não sei se vira. Entendeu? Porque eu tenho que sair agora porque eu tenho uma reunião. E outra coisa, eu vou ser bomzinho com você. Eu vou pensar sobre a gente viajar. Pensa, por favor, porque pelo menos eu tô quase me humilhando pra ter o meu marido de volta pra mim. Porque você só trabalha, paga tudo pra mim, mas eu não tenho nem sua atenção, nem seu carinho. Já cheio. Beijo. Gabriel, bom dia. O que você tá fazendo aqui? Tô procurando o seu Diego. Ué, ele não foi com você? Ele foi resolver umas coisas, mas ele já tá chegando aqui. Ah, tá. E a senhora? Eu tô indo lá. Não, mas a senhora, tem que ir comigo também. Vai sozinha na rua, por favor. Não, não tem como ir com você, porque o Diego, né, falou que eu tenho que me virar. E como eu posso? De jegue, de carro, sem ser com o carro dele, enfim. Não, mas a senhora tá aqui. Que isso? Que isso? Eu preciso falar pra senhora, o Diego não tá sendo fiel com você. Você não pode fazer isso comigo, eu sou casada. Desde o momento que eu comecei a trabalhar aqui, eu sou doido com a senhora, o Diego, eu ando com ele pra sempre pra baixo, eu sei, ele tá te traindo, ele tá tendo um carro. Mas isso não é certo, não, eu não acredito, eu acredito no meu marido, ele é um cara muito ocupado, sim, mas ele não faria isso comigo, não. Eu tenho um plano, pode ser? Não, isso não é certo, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher viã. Você vai descobrir tudo, você vai acreditar em mim, tá? O que é isso? Eu não tô entendendo nada. Só entra, você vai acreditar em mim. Tem certeza? Você entra aqui e fica escondida, tá? Tá bom. O Diego vai ver tudo. Gabriel! Isso aí, bora? Ah, põe a mala aí, vai deixar. Vou ter que viajar. Pô, eu venho na frente então? Pode entrar aí na frente, eu vou ligar, tá? E hoje também ficou louco. Tá bom. Pode ficar pra trás, deixa o carro pra cima. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Vamos, Gabriel. E aí, pro mesmo lugar de sempre ou hoje vai ser... Não, eu vou viajar. Você vai viajar? Vou viajar. Ficou um tempo fora, não sei quando volto. E o senhor avisou a 4hinho? Não, eu não vou avisar ninguém, Gabriel. Eu vou embora, eu tô cansado. Eu preciso viajar, me distrair. Vem cá, eu não sou ninguém pra mim ter um relacionamento de vocês, mas... Por que você trata ela assim? Eu vejo que o senhor às vezes é meio bruto com ela, o senhor não gosta dela, né? A questão não é essa, Gabriel. É que eu tô cansado, eu sou casado com a Larissa já tem anos. E tem aquela coisa, sabe? A gente sempre ali, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. E aí a gente quer trocar. Você é um, você sabe como é que é. Mudar um pouquinho, pegar uma coisa mais... Então quer dizer que o senhor já tem outro engatilhado? Já, já tem outro. Para o carro agora! Larissa! Para o carro, Gabriel. Que história é essa? Sai do carro! O que é isso, Diego? Sai do carro todo mundo! Quero que você me explique. Agora eu quero que você me dê uma explicação direito, razoável, pelo menos, porque eu sou sua mulher. Que história é essa? É isso mesmo, tá? Eu tô com outro, tô cansado. Tô com a mesma coisa sempre. Tô cansado. Cansei! Bem que o Gabriel me avisou, né? Bem que ele me avisou que você tava diferente. Que você tava muito preocupado demais, ocupado demais com o trabalho. E ele falou que eu ia ver com os meus próprios olhos. E eu realmente vi que você não vale nada, que você é um canalha. Olha, eu não mereço passar por isso não, viu? Eu sou uma mulher dedicada. Eu posso não trabalhar, você pode me sustentar, mas eu sempre fui fiel a você. Eu não esperava que você fizesse isso comigo, não. Já chega, Larissa. Tá bom. Já chega, eu tenho outro, é isso. Eu tô cansado. Desculpa. Tá? Eu já cansei. É a mesma coisa em casamento, sabe? Entruou, eu... É isso, tá? Eu não... Não é nada com você, acho que é mais comigo também. Entendi. Não, tudo bem, não precisa falar nada não. Eu também tenho outra pessoa. Sabia? Eu tô com o Gabriel. Uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, honesta, que me dá valor. Já tem tempo isso? Já, já. Faz um tempo já que a gente tá junto. E a gente tá muito feliz. Então, sabe quem? Segue o seu rumo. Faz o que você quiser da sua vida. Pega a sua mala, vai embora. Sabe? Eu não preciso da sua vidinha. Make it traffic você me dá, não. Porque eu não mereço ser humilhada desse jeito, não. Eu sou uma mulher de fibra. Uma mulher maravilhosa. Uma mulher bonita, jovem. Vai lá você com as suas amantes. Não sei tudo isso, né? Tá? Gabriel. Cuida dela. Não sei se ela. Larissa, desculpa. Leva mesmo. Gabriel. Obrigada pelo seu serviço. Eu não tô bem. Eu sei. Na verdade, eu não tô querendo. Olha aqui. Gabriel, eu amo. Eu amo o Diego ainda. Gabriel, foram muitos anos com ele. Eu tô tentando ser forte aqui. Eu tô tentando fingir que tá tudo bem, mas não tá. Olha aqui, deixa eu falar pra você. Eu já me declarei pra você. Eu já falhei. Se você me deixar me dar uma chance de entrar no seu coração, a gente pode fazer diferente. A gente pode tentar ter alguma coisa. Eu vou te fazer muito feliz. Não, mas eu ainda tenho amor por ele. Você viu? Ele foi sem nenhum sentimento por mim. Ele não liga pra mim. Ele quer saber de nada. Ele quer saber das amantes dele mesmo. Mas eu vou fazer diferente, tá? De verdade? Me ajuda a esquecer esse cara. Me faz feliz. Tá chocando. Me faz feliz.